Então, o que a gente está tentando fazer? Em alguns momentos eu vou lá e organizo minha aula com os alunos, em outros momentos eu vou lá e dar uma atenção específica para a BEM, em coisas que realmente ela precisa. Então, melhorar a mobilidade de perna, melhorar a flexibilidade de perna, melhorar o equilíbrio dela. Para quê? Para a gente tentar que ela tenha uma qualidade de vida maior. Você vai perguntar, tá, Adri, quais são os teus objetivos com ela? Ah, os objetivos é chegar no limite dela. Estou medindo mais a questão, não estou, estou quase conseguindo andar com uma boleta só. Eu coloquei a meta na minha cabeça de estar andando sem nada até a formatura do terceiro ano. Se há tempo atrás ela não conseguia fazer um deslocamento segurando na mão, porque ela só conseguia fazer um deslocamento segurando nas minhas boletas, hoje vocês viram a filmagem ali, ela está conseguindo fazer um deslocamento segurando na corda, está conseguindo fazer um deslocamento segurando no bastão, ela consegue fazer um deslocamento tanto de frente, lateral, quanto de costas segurando na ponta da minha mão, tá? E o maior objetivo nosso nesse processo é que ela atinja o limite dela. Tem um link-up que tu faz, normalmente tu pega os atletas que são top da escola, entendeu? E nos últimos três anos, o que a gente está tentando, né, cara? A gente está tentando diversificar algumas coisas. Todo ano tu prepara uma coisa diferente, emocionante, né, cara? Daí esse ano, né, tínhamos atletas para fazer o andar da pira, né? E eu disse assim, cara, eu estou fazendo trabalho com essa menina do segundo ano, quem sabe eu consigo alguma coisa com ela, tu entendeu? Porque ela carrega a pira até a mão dos dois atletas. Mas eu não sabia até que ponto, até onde ela poderia ir, cara. Cara, e daí ela aceitou o desafio, cara. Cara, e daí ela aceitou o desafio, cara. Cara, e aí Cara, e aí Cara, e aí Cara, cara